LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 18 APARECEM TRÊS ANJOS A ABRAÃO O SENHOR DEUS APARECEU A ABRAÃO NO BOSQUE SAGRADO DE MANRI, ERA A HORA MAIS QUENTE DO DIA E ABRAÃO ESTAVA SENTADO NA ENTRADA DA SUA BARRACA, ELE OLHOU PARA CIMA E VIU TRÊS HOMENS DE PÉ NA SUA FRENTE, QUANDO OS VIU, CORREU AO ENCONTRO DELES, AJOELHOU-SE, ENCOSTOU O ROSTO NO CHÃO E DISSE, SENHORES, SE EU MEREÇO A SUA ATENÇÃO, NÃO PASSEM PELA MINHA HUMILDE CASA SEM ME FAZEREM UMA VISITA, VOU MANDAR TRAZER ÁGUA PARA LAVAREM OS PÉS E DEPOIS OS SENHORES DESCANSARÃO AQUI DEBAIXO DA ÁRVORE, TAMBÉM VOU TRAZER UM POUCO DE COMIDA E ASSIM TERÃO FORÇAS PARA CONTINUAR A VIAGEM, OS SENHORES ME HONRARAM COM A SUA VISITA, PORTANTO DEIXEM QUE EU O SIRVA, ELES RESPONDERAM, ESTÁ BEM, NÓS ACEITAMOS. ABRAÃO CORREU PARA DENTRO DA BARRACA E DISSE A SARA, DEPRESSA, PEGUE UNS DEZ QUILOS DE FARINHA E FAÇA PÃO. EM SEGUIDA, ELE CORREU ATÉ ONDE ESTAVA O GADO, ESCOLHEU UM BOMBEZERRO NOVO E O ENTREGOU A UM DOS EMPREGADOS QUE O PREPAROU PARA SER COMIDO. ABRAÃO PEGOU COALHADA, LEITE E A CARNE PREPARADA E POS TU DO DIANTE DOS VISITANTES. ALI, DEBAIXO DA ÁRVORE, ELE MESMO SERVIU A COMIDA E FICOU OLHANDO. ENTÃO, ELES PERGUNTARAM, ONDE ESTÁ SARA, A SUA MULHER? ESTÁ NA BARRACA, RESPONDEU ABRAÃO. UM DELES DISSE, NO ANO QUE VEM EU VIREI VISITÁ-LO OUTRA VEZ E NESSA ÉPOCA SARA, A SUA MULHER, TERÁ UM FILHO. SARA ESTAVA ATRÁS DELE, NA ENTRADA DA BARRACA, ESCUTANDO A CONVERSA. ABRAÃO E SARA Eram MUITO VELHOS, E SARA JÁ HAVIA PASSADO DA IDADE DE TER FILHOS. POR ISSO, RIU POR DENTRO E PENSOU ASSIM, COMO PODEREI TER PRAZER SEXUAL AGORA QUE EU E O MEU SENHOR ESTAMOS VELHOS? ENTÃO O SENHOR PERGUNTOU A ABRAÃO, POR QUE SARA RIO? POR QUE DISSE QUE ESTÁ VELHA DEMAIS PARA TER UM FILHO? SERÁ QUE PARA O SENHOR HÁ ALGUMMA COISA IMPOSSÍVEL? POIS COMO EU DISSE, NO ANO QUE VEM, VIREI VISITÁ-LO OUTRA VEZ E NESSA ÉPOCA SARA TERÁ UM FILHO. AO ESCUTAR ISSO, SARA FICOU COM MEDO E QUIS NEGAR. EU NÃO ESTAVA RINDO, DISSE ELA, MAS O SENHOR RESPONDEU, NÃO É VERDADE, VOCÊ RIO MESMO? DEPOIS, OS VISITANTES SE LEVANTARAM E FORAM PARA UM LUGAR DE ONDE PODIAM VER A CIDADE DE SODOMA, E ABRAÃO OS ACOMPANHOU PARA LES MOSTRAR O CAMINHO. MÁJOR KILOTA. 'M A SUMG. OK. DEGREÍCIA. DEGREÍCIA. O SAMBRIÍCIA. DEGREÍCIA. PODIAMES. PODAMOS. 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 PODAMOS.